Estamos no outono e esta semana tem sido de tempo seco em grande parte do país. Verdade, e essa é uma época complicada para quem tem doenças respiratórias, como asma ou rinite até. É isso mesmo, a mudança no clima pode piorar os sintomas e geralmente piora. Só que desta vez é preciso ainda mais atenção para que estes sinais não sejam confundidos com os da Covid-19. Céu claro, sol de rachar e clima seco, um dia típico de outono. É lindo de ver, mas terrível para a Laura, que é asmática. Eu faço uso da bombinha mesmo, quando a crise está muito intensa eu acabo fazendo inalação, tomando algum comprimido, algum remédio para asma para ajudar e aliviar os sintomas. Muita fadiga, uma dor no peito que dói bastante, é como se estivesse contraindo a parte do tórax. Sem falar da dificuldade de respirar, que aumenta durante a noite. As pessoas que têm asma, elas sofrem mais porque o clima seco associado ao frio tem uma tendência a criar um broncoespasmo, que nós chamamos, que é o fechamento das vias respiratórias. O tempo seco também agrava quadros de rinite alérgica e de bronquite. E a previsão meteorológica para as próximas semanas não é otimista para quem sofre dessas doenças crônicas. Por causa da ação de um sistema de alta pressão sobre o sudeste, o sul e parte do centro-oeste do país, a umidade vai permanecer baixa. O sistema de alta pressão joga o ar da atmosfera para a superfície. Então não deixa com que o vapor suba e condense, formando a nebulosidade, formando as nuvens de chuva. Só quem mora no nordeste e no norte não está sujeito a baixa umidade nesse período de outono. As condições meteorológicas no centro-sul do Brasil são propícias para agravar problemas respiratórios nessa época do ano. E agora há um fator de preocupação a mais, que é a pandemia do novo coronavírus. Alguns sintomas da covid-19 podem ser confundidos com os de pessoas que sofrem de doenças respiratórias, como a asma, por exemplo. E a falta de ar é um sintoma muito complexo, porque se ele for um sintoma leve, mesmo com desconforto, nós recomendamos que a pessoa procure o pronto-socorro, porque isso pode evoluir rapidamente. A febre é outra diferença para os quadros mais graves de contaminação pelo coronavírus. Se a pessoa tiver febre persistente ou mesmo falta de ar intensa, a recomendação é procurar assistência médica. Outra orientação para doentes respiratórios crônicos é não descuidar nos tratamentos. Em caso da pessoa, por acaso, ter a covid-19, o organismo dela já vai estar melhor e mais resistente. Não pode-se abandonar os tratamentos das doenças crônicas nesse momento. A Laura está fazendo tudo direitinho. Usa a bombinha de inalação com frequência e a quarentena tem sido respeitada. Aqui em casa, quando sai, é só uma pessoa que sai, sai com máscara, sai com uva. Quando chega, tira os sapatos fora de casa, para evitar, né? Todo cuidado é pouco nessa época, ainda mais agora com coronavírus, né? Tira os sapatos fora de casa. Tira os sapatos fora de casa. Obrigado.